Então, gente, então, gente, como vocês viram, eu completei a minha missão... O que é aquilo ali, mano? O que é aquilo ali? Ele voltou, mano. O que, mano? Ele voltou. O que é que voltou? Não, mano, não vai aí não, não vai aí não. Olha aqui, não tem nada. O que você tá vendo? Cadê? Gabriel, vamos terminar o vídeo, mano. Monstro, mano. Mano, a gente tem que... É sério, velho, na moral, eu tenho que soltar o vídeo amanhã, mano. Hoje é domingo, eu tenho que soltar o vídeo de segunda, velho. Mano, vamos terminar o vídeo, Gabriel. Mano, eu vi ele, velho. Eu juro que eu vi ele, mano, é sério. Eu não vou gravar, senhor. Não tem ninguém aqui, a gente tá sozinho aqui, cara. O monstro, velho. Não, sai daí, sai daí, velho. Mano, que... Ô, velho, eu juro que eu vi ele, na moral mesmo. O monstro, mano. Que monstro? Sai daí, na moral, mano. Que monstro, Gabriel? Sai daí logo. Que monstro, mano? Não tem monstro. Você já tá falando monstro, mas que monstro. O monstro, velho. O monstro que capturou o seu irmão. Você tá desorda com a minha casa. Claro que não, eu tô rindo, por acaso. Não, velho, na moral, não vai aí. Matheus, não vai aí, velho. Eu tô falando sério, não vai aí. Pra que ele ia voltar? Sei lá, velho, ele fica vindo aqui sempre. Mano, já tem muito tempo que a gente não vê esse monstro. Gabriel. Mano, para com isso, velho. Você é doido? Então vamos passar esse monstro, se ele tá aqui, vamos passar. Chega desse monstro que quer entrar dentro da minha casa aqui, ele tá achando que é o quê? Ele tá achando que tá na Disney pra entrar dentro da minha casa? Mano, não tem nada aqui não, velho. Mas sai daí, velho. Você tá brincando, né, velho? Não, para. Para com isso. O que é isso aí? É isso aqui, velho. É a lâmpada. Não tem nada. Sai daí logo, velho, na moral. Você tá brincando comigo. Não vamos passar ele. Então vamos, então. Tudo, amor. Pera aí, então. Eu tô com... Primeiro fecha aqui, né? Não, eu tenho que fechar. Ele tava aqui, vai passar por aqui. Não tem nada. Isso aqui era pra ser uma lanterna, então... Isso aí? É, peraí. Que que é isso, velho? Eita, assustei. Tem três etapas, então... Ó, lanterna nona. Olha aqui, ó. Ilumina bem, ó. Tá vendo? Então, a gente já tem uma lanterna que eu posso colocar até aqui, ó. Posso usar ela de pingente aqui, entendeu? Isso é muito eficaz, cara. Mano, é o seguinte. Pra gente capturar um monstro... A gente precisa de equipamentos adequados pra capturar um monstro. Tá, mas onde a gente vai arranjar isso? O quê? Onde a gente vai arranjar isso? Eu sou muito bem preparado, cara. Olha aqui. Olha aqui. Deu mais a ver? Deu mais a ver? Deu mais a ver? Olha aqui, ó. Isso é pra você? Opa, valeu. Isso é pra mim? Isso aqui é pra mim? Segura aí, cara. Que que é isso aí, mano? Gilinho. Caraca, quero usar também. Show de bola. E gênero em primeiro lugar. Vamos então à procura do monstro, mano. Vamos lá. Primeiro eu preciso acender a luz, porque eu não gosto de escuro. Vambora. Sabe, cocô? Você sabe de procurar coisa? Não tem monstro. Olha os dois ali. Foco, mano. Foco. Vamos caçar monstro. Anda, anda, anda. Pera. Não escuro, né? Não tem nada aqui, cara. Vamos escuro. Fica perto de mim, hein? Tá muito escuro, Zé. Isso aqui tá resolvendo é nada, ó. Na moral, véi. Só tá me iluminando. Mas eu tenho a solução. Você tem? O quê? O que é isso? Pega. Muito forte. Sai. Então, toma. Você vai ficar com ela. Deu? É. Bora. Beleza. Vamos. Vamos lá. Vamos escuro. O que é isso? Engraçado isso. O quê? Tem um buraco ali. O que é isso? Não tem nada, mano. Só tem uma bateria aqui, ó. Para com isso. Vai chamar a atenção dele. Mas não tem nada aqui. Você tava inventando história. Inventando. Claro que ia fazer isso, né? Nada. Completamente vazio. Ah, mas vamos continuar olhando, né? Você tá falando? A gente tinha que estar terminando o vídeo de amanhã, mano. Eita, o quarto da minha mãe. E do meu pai, mano. Vamos lá. Ele não dava a ver, Chado, mano. Todo mundo aqui. Mano. Ele não dava a ver, Chado. É de SP aqui, mano. Para de gracinha, velho. Tô falando sério. Não tem nada aqui, não, mano. De nada. Ele aparece e aperta. Vamos lá. Vamos lá. Você vai na frente. Tá aqui, mano. Primeiramente, lá fora tá tudo escuro. Então, dá pra te ver nada. Isso aqui tem que parar. Isso aqui dá um... Não, isso vai sem ver. Vamos ver aqui. Tudo está vendo. Aqui, ó. Não tem nada. Não tem nada vindo aqui. Eu falei com você, velho. Eu falei com você. Cadê ele? Eu tô cansado, eu já tô cansado desse bicho ficar entrando dentro da minha casa. A gente precisa... Não deixa aqui não. Não deixa aqui não. A gente precisa de um plano. Pra bolar, pra capturar esse monstro. Mas não é possível, velho. Eu tô cansado, velho. Eu já tô cansado. A gente precisa de uma coisa, Gabriel. A gente precisa bolar um plano. Pra capturar um monstro. Como que a gente vai capturar esse monstro, Gabriel? A gente precisa fazer uma armadilha. Uma armadilha, velho. Igual dos desenhos animados, sabe? É, mas esse aqui não é desenho animado, não. Você é doido? Você sabe o que que é isso? Uma tábua de passar. A gente pode dar uma tabada nele. Oi, Daniel. Vai passar ele. Ele é um monstro. Moleque. Você tá escutando? Tô latindo. Mano, a gente precisa ir. O que é isso? Um tapete? Mano, esse tapete... Mano, tenta pegar ele com uma mão. Se você conseguir... Te dou 10 reais. Solta. Isso é porque eu tô segurando. Mano, o que é isso? Caio aqui, ajuda aqui. Fazer nele isso. Mano. O quê? O que você vai fazer com o tapete? Pra que você vai fazer com o tapete, Gabriel? Pisar em cima? É, não tem lógico que é isso. Eu vou fazer o seguinte. Como esse tapete é muito pesado, eu vou pegar ele e jogar em cima do... Mas a gente precisa arrumar um jeito de chamar a atenção dele. Já sei. O quê? Já sei, mano. Já sei. Uma moeda e eu vou tacar no... Pra quê? Mas é porque eu quero chamar a atenção dele. Você tá doido? Eu quero... Ah, é. Que ele fica longe da gente. Tem que ficar longe da gente, não perto. Que longe, Gabriel? Que longe, cara? A gente tem que capturar esse picho pra ele sair da nossa vida. Mas e se ele capturar nós? Ele tá aqui embaixo. Eu vou tacar no portão. Ele vai vir. A ideia é... Quando eu tacar, ele vem... Ele vem por aqui, ó. Ele vai vir por aqui. E eu vou tacar em cima dele. Morou? Tá, beleza. Fica ali, ó. Fica ali, ó. Peraí. Cadê ele? O que ele tá fazendo ali? Eu tava de guarda no lado. Eu tava de guarda no lado. E aí, ó. E aí, ó. O que é que eu tô fazendo aqui? Pega ele! Pega ele! Não, 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 não! Não, não, não! É, amor? Agora que é um espertão! Hã? O que que você tava fazendo na minha casa? Nesse tempo todo? A gente precisa ligar pro polícia, velho. Onde que telefone? Lá dentro, lá dentro! Vem lá, vó! Vai, vai, vai! Pega o telefone! Vai, 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 vai! Passa! 19... O que? Cadê ele, mano? Vou soltar a roupa dele! Vem aqui! Como assim? A máscara! Como assim, velho? Eu não entendi, não! Cê... Cê viu? Não, eu não vi nada! Como que? Mano! Ele sumiu, velho! Simplesmente! Só deixou a roupa, velho! Só... Eu não entendi porque que deixou só a roupa! Mano! O que? Mas a gente... O que que aconteceu? A gente tem uma prova! O que? A gente tem a roupa! Não, mano! Na moral, mostrar pra as polícia! A gente... Pera, pera, pera... Eu... 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 A gente precisa, mano! De... Ligar pra polícia pra gente... Porque a gente tem prova de... Como é que sumiu ali, mano? Como é que sumiu ali, mano? Ah, velho! É agora, velho!